O YouTube remove a opção de você dar deslike nos vídeos. E o que isso quer dizer na prática? Isso é bom? É ruim? Aqui, ó, fiz R$1.000, R$103,38 apenas esse mês. Você vê aqui, ó, pessoal, o gráfico aqui das vendas, ó. Isso através da internet, pessoal. Sem investir em nada, sendo afiliado, através das estratégias que eu aprendi nesse curso, né? De vender pela internet. Uma forma bem simples, prática e rápida. Então, se você está querendo ganhar dinheiro pela internet de uma forma simples e fácil, acesse o primeiro link que eu vou deixar na descrição. Talvez por você estar assistindo esse vídeo, provavelmente você é um criador de conteúdo. Talvez você seja um YouTuber. E nada mais chato, digamos entre nós aqui, nada mais chato do que você criar um vídeo, passar horas editando um vídeo, sobe ele no YouTube, faz descrição, coloca tudinho, faz tudo certinho. E de repente você começa a ver ali os dislikes no vídeo. Isso é muito chato, né? Comenta aqui embaixo se você também acha isso. E pensando nisso, pessoal, o YouTube começou a fazer diversos testes, né? Em canais grandes no YouTube, de diversos famosos. E percebeu que os dislikes, ele não estava influenciando de forma positiva. Muitas pessoas estavam tendo diversos problemas com questão de dislike nos vídeos. Muitas vezes subia um vídeo e ficava ansioso, ficava com um problema psicológico. Eu não vou falar aquela palavra, mas você sabe. Essa palavra remete muitas vezes a um quarto fechado, a pessoa na escuridão, a pessoa na cama, encolhido. Você sabe qual é essa palavra que eu estou dizendo. Então, várias pessoas começaram a ter crise de ansiedade, diversas coisas. E o YouTube resolveu retirar essa opção aí de você dar dislike. O que era o botão dislike, agora é o botão não gostei. Você pode até clicar, mas ele não vai ficar contando ali a quantidade de dislike no vídeo. Isso me faz lembrar, há um tempo atrás, uma cantora, se eu não me engano, foi a ex-mulher de Winston Nunes, eu não me lembro o nome dela. Ela fez um clipe aí e teve não sei quantos milhões de dislike no vídeo dela. E aquilo ali, automaticamente, né, pessoal, influenciou negativamente. Provavelmente a carreira, provavelmente diversas coisas, não só dela, mas assim. Eu fico pensando, diversas pessoas que têm um canal grande, imagina a quantidade de dislike que a pessoa tem. E até mesmo se você olhar os vídeos de Winston Nunes, mesmo ele sendo um famoso, mesmo ele sendo um YouTuber muito grande, você também vai ver uma quantidade absurda, assim, de dislikes. Então, essa nova atualização, pessoal, ela veio, assim, pra ajudar, né, a gente que é criador de conteúdo, porque muitas vezes influenciava de forma negativa, né, querendo ou não, mesmo o próprio YouTube alegando que a pessoa dando dislike, você não tava influenciando de forma negativa o vídeo, você não tava prejudicando o vídeo, mas a gente sabe, né, a gente que tá olhando ali a opção, assim, de dislike, a gente fica um pouco meio pra baixo. Então, essa nova atualização aí do YouTube, aí, na minha opinião, pessoal, nota 10, porque isso ajuda demais a gente aí, que é criador de conteúdo. Eu quero saber também a sua opinião, o que é que vocês acham? Então, deixa aqui abaixo a sua opinião. Eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo, orientado tudo o que tá acontecendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí